Mesmo feridos teus, me ajuda o meu Senhor Se ficar amado de mim, vai na vida, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Se eu vou dar meu amor E eu venho o peito a puxo E eu venho o peito a puxo Então, eu vou dar meu amor Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração A minha filha Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração A minha filha Meu destino Meu destino Desculpa Sempre que eu canto Põe-a sobre o mundo Aumenta a minha fé A minha calma Meu destino Grande Onde eu trouxe sangue de ti Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora A minha filha 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 Nossa Senhora Nossa Senhora A minha filha A minha filha A me filha A minha filha A minha filha Eu sou a senhora Aplausos